Música Fala galera, cinéfilos na área Dessa vez pra falar sobre a estreia de O Telefone Preto Enfim, chegou aos cinemas, tá? Conferimos e vamos comentar sem spoiler Só que antes você já sabe Deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal E ativa o sininho que todo dia tem vídeo aqui, beleza? O filme que é baseado num conto do Joe Hill Mas quem é Joe Hill? Joe Hill é só o filho do Stephen King Só, só o filho do Stephen King Só isso Bebendo uma ponte ótima, né? E você, sincero, você vendo o filme Eu como não acompanho os livros O que você vê no filme, você fala Cara, tem a mão ali do pai Parece que tá vendo o produto do Stephen King na tela Se o que a gente vê em tela é a adaptação fiel do que ele escreveu Olha, tá de parabéns Porque o tom sobrenatural ali tá bacana Então, a história Década de 70 Acho que ele é 78 Cidadezinha lá nos Estados Unidos Crianças estão sendo sequestradas Some, tá? E chega uma hora Tá no trailer, tá? Balão Preto, Balões Pretos É, o Balão Preto Que o sequestrador é o personagem do Ethan Hawke Que está muito bem ali como vilão Tá? Só posso dizer isso sobre ele E uma das vítimas acaba sendo o Finney Que é o personagem do Mason Thames Que tá de parabéns O moleque Tanto ele quanto a menina que faz a irmã A irmãzinha, né? A irmãzinha, né? A Madelaine McBall Olha, duas crianças ali Que eu espero ver mais Guarda esses nomes aí, hein? E o que acontece? O menino é sequestrado Como tá no trailer Ele fica Com o quarto, né? É, fica a mercê lá do Com o telefone Preto, né? Que, como dito no trailer O telefone tá desligado há anos Não funciona Só que o garoto começa a receber ligações O telefone toca Né? Tem susto? Tem susto Tem suspense? É mais terror do que suspense? Não, ele é mais suspense Do que terror? Tem um pouco de terror E tem sustos Eu esperava até mais sustos Tem cenas então Que você tá assistindo Amarradão lá no diálogo E pá Toma-lhe um susto Porra, aí não, né? Stephen King, já Olha Fotografia bem legal Lembra-lhe outras produções A direção é do Scott Derrickson Que dirige o primeiro Doutor Estranho Sim Exorcismo de Emily Rose A entidade Quer dizer, o cara já tem Entende Se meter ele, entende Já tem intimidade Com gênero de suspense e terror Tá? Nós trouxemos até aqui No News Que ele já tava conversando Com o Joey Hill Eles tem ideias Para dar sequência Na franquia, né? Vamos chamar de franquia Teve um filme e acabou Tem, mas um filme Vai virar franquia, né? Olha É muito bem feito As crianças estão de parabéns Tá? Você tem ainda o personagem lá Que é o pai abusivo, né? Das crianças Poxa, pesado Você tem vontade de entrar na tela E dar uma porrada no cara Ali é pesado É... Trilha sonora Tá bacana A ambientação dos anos 70 Sabe? E... Que sobrenatural Que só as histórias Do Stephen King Tem e agora As do Joey Hill Também, né? Porque eu vou te falar Tem coisa ali Tem elementos Que não vamos comentar Mas que você Até no trailer Você fala Caraca, tem isso Tem isso no filme Tá? É muito bacana Eu achei do cacete E assim Se você não tem cagaço Tá chegando nos cinemas Vai lá conferir Tá? E chega aqui Que você achou Então Eu como sou aqui Já cansei de falar pra vocês Sou o cagão Cagão Tá? É mesmo, é? Sabendo de toda esta obra Né? Do filho do mestre Lá de Stephen King Sabe o que parece? Alguém virou pra ele E falou assim Ô Joey Quais foram os três livros Que você mais gostou Do seu pai? Ah, gostei desse, desse, desse Ele mesclou Tá? O que você tem ali Um pouco do sobrenatural Né? Você tem ali Um pouco da violência Que é aquela coisa Né? Aquela coisa bem datada Do Stephen King São cenas que te marcam Né? Quem assistiu Os filmes dele sabem Que tem uma violência peculiar Que é aquela coisa ali Da família Tá? E o inesperado Sempre tem o inesperado Nas bendições das histórias Do Stephen King Parece que o filho Pegou isso assim E falou Ó Cara A coisa do moleque É que Vai ficar permeando Eu vou lembrar Do bendito Ainda bem que não temos mais telefones Como toca aquele ali Que eu vou te falar Começaram a botar aquele Toca daquele telefone Por aí Né? Vídeo chamado E por aí vai Dá um medo Dá Você que um belo dia Teve que atender Um telefone daquele ali De Rapaz Ali Eu tenho uma curiosidade Que é o seguinte Falando sobre memórias afetivas O seu Scott Derrickson Ele teve assim Um aval Do Joe Hill Para falar Olha filho Você quer botar algum caco Alguma coisa assim ali Diz que tem impressões Da própria infância dele Ali na década de 70 E tudo mais Alguns traumas E ele ainda deu uma declaração Não olha só Foi interessante trabalhar com isso Eu falei Caraca O cara já é meio que especialista Já em suspense terror Ele ainda está botando Os próprios traumas Num filme E fala Olha Se tem alguma coisa ligada A algum trauma seu Cuidado Tá Exatamente sobre Bullying Medo Espírito E por aí vai O filme vai te mexer No psicológico Tá Não é um filme de terror Né Chará Deixar a galera claro Ah é um filme de terror Não é É um suspense psicológico Que mexe muito bem Com aquela coisinha Que te dá aquele gatilho Tá Também muito bem produzido Né Chará Isso É aquela coisa Da Blumhouse Né Chará O Jason Blunt Tem hora que ele bota o dedo No lugar certo E fala Ah certo A gente tem que sempre citar O cara aqui Tá Porque ele é precursor da coisa E ele sempre será citado Se tiver a Blumhouse Envolvido em alguma coisa Né Chará Vai estar aqui no cinema Olha Foi bom esse ó Esse foi minha boca Esse ó Seu Jason Blunt Show de bola Tá Enfim O filme está aí Acabou de estrear nos cinemas A galera aqui É cagão como a gente né Pega lá o namorado Como a gente não Foi dessa Ah Chará Com você Assistindo uma boa Assistindo uma boa Ah Pelo amor de Deus Se toca o telefone de casa Igual aquele telefone lá Mas enfim Tá Está aí O telefone preto Nos cinemas Pra vocês assistirem E comentarem com a gente Aqui depois Beleza Cuidado aí com os spoilers Viu que a gente falou Tudo bonitinho aqui Sem spoiler nenhum né Sem citar o que é o telefone O que é que toca O que é o vilão Essa é a graça Dos filmes né Do mestre de Tenking Que o filho Soube trazer Muito bem Pro próprio ponto E eu acho que foi Muito bem datado Enfim Está aí nos cinemas né Chará O telefone preto Pra vocês assistirem E comentarem com a gente aqui Cuidado com o spoiler E com os amiguinhos Beleza Bom Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Você então Que é fã de suspense Fã do mestre Pô Acompanha o filho Que está valendo a pena Gostou do vídeo Do cinéfilos E quer compartilhar Nas suas redes sociais Pode compartilhar À vontade Beleza É isso Não é chorão Até a próxima O guri Porra Que guri E o índiozinho Metendo a porrada Em geral Na escola Moleque ruim Isso é ruim Caralho Gostei muito Ele era ruim mesmo Ele era ruim mesmo O guri É o Maison Thames Isso Que guri 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 Galho Barbudo Maldito Muito bem Bonitinho Tá Tem gente que vai falar Poxa Gente Pô Pega aí Muito bem Bonitinho Muito bem Bonitinho É ridículo Né Pô Muito bem Datado E muito Bem feito É Muito bem Datado Fecha em datado Acho que dá Pra cortar Aí Tá Tá